Terceira pergunta. O presidente Bolsonaro declarou que os estados não podem impor medidas sem estar em acordo com o governo federal, principalmente nos aeroportos, como isso está sendo negociado. Eu ontem fui procurado pela representante da área dos assuntos federativos do governo federal, dizendo que hoje de manhã nós teríamos uma teleconferência com o presidente. Vim aqui para o Palácio, estou desde 10 horas da manhã, havia ido 9 horas da manhã entregar o abastecimento de água do Bolonha e estou aqui desde as 10 horas da manhã aguardando essa teleconferência. Não houve nenhuma nova manifestação. Agora, uma coisa é fato. Nós não temos nada contra o governo federal. Nós não queremos agir contra o governo federal. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Se quiserem ajudar, serão muito bem-vindos. Mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo. Eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento da sociedade, de união. A sociedade não pode ficar à mercê da falta de informação e da falta de procedimento dos seus líderes. E cabe ao governo do estado, junto com as prefeituras, junto com todos que queiram colaborar, liderar o processo de orientação e de iniciativa para ajudar os paraenses.